agora é a recarenação por ali, recarenação cuida tá colado por ali devagarzinho aqui tem que brigar de tudo cuida o jaca tá rindo por ali devagarzinho o piseira tá chamando ele daqui de volta ele tá aqui colado cuida o piso tá pegando por aqui devagarzinho tá ali o jacaré velho o raptor o rap o software o e E eu... Vai na frente ali. Vai de novo...